Existe um tipo de acorde chamado sus 2, sus 2, tá? S, U, S, 2, beleza? O que é um acorde sus 2, tá? É um acorde sem terça e com nona, tá? Então vamos pegar aqui, ó, sol com nona, tá vendo? Se eu tiro a terça, ele vira um sus 2, ó. Tá vendo, ó? Olha que som bonito. Tá vendo? Então, assim, esses acordes, eles têm sido muito usados nos louvores e muitas vezes a gente passa batido. Por que, então, de usar um acorde sem terça? Um acorde que não é maior e nem menor. Porque quando você tira a terça de alguns acordes, eles acabam soando mais leves, entendeu? Por não que pareça, né? A mesma terça que define se um acorde é maior ou é menor, elas, às vezes, travam um pouco a característica do acorde, tá? E eu tenho percebido que tem se usado muito esse tipo de acorde de vez em quando eu uso, tá vendo? E aí, quando você tá com esse tipo de acorde aqui, qual que é a ideia? É segurar mesmo. O piano já tá grave, beleza? Tá vendo? Olha que lindo o som. Tá vendo? Deixa eu ver se consigo tocar alguma coisa. Se você jogar o SUS2 aqui nessa música Bondade de Deus, tá? Deixa eu lembrar. Te amo, Deus. Olha que bonito. Aí eu joguei o menor aqui, né? Agora eu vou jogar o SUS2 aqui. Ó, já não deu, tá vendo? Então você tem que... Normalmente aqui o menor fica melhor, né? Você tem que fazer esse laboratório também, tá? É, desde quando me levanto... Você jogando esses dois aqui pra acordes maiores... Meu, ele soa muito lindo, ó. Bem americano mesmo, tá vendo? Tá vendo? Um som bonito. Então vai uma dica aí pra vocês, tá? Comecem a fazer esses experimentos usando esses acordes SUS2, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Olha que bonito o som dele. E a glória, a força e o poder. Viu? Então assim, é bem legal, tá? Você começar a experimentar essas novas sonoridades, tá bom? Então... Tchau.